Olá pessoal, tudo bem com vocês? São todos bem-vindos de volta a mais no vídeo aqui no canal Prontas e Rotinas Para quem não me conhece, eu sou Ivânia Oliveira e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a floração da cateleia perfumada Linda, maravilhosa, que é esta menina aqui Esta é uma cateleia que eu perdi a identificação dela Mas olha o tamanho desta flor, o tamanho deste labelo Ela costuma dar apenas uma flor, mas a flor é enorme, é gigante esta flor E sem contar que ela é perfumada Inclusive já tem um inseto aqui que veio para fazer a polinização O perfume da flor acaba atraindo os insetos E ela está sendo cultivada apenas na pedra brita Com alguns pedaços de carvão Embaixo do sombrite 70% E ela está assim, bem vigorosa Uma planta saudável Aqui já tem bruto novo Ponteiras novas de raízes E é uma planta que está bem desenvolvida E esta cateleia, ela costuma florescer sem emitir espata Que normalmente as cateleias emitem a espata E depois vem os botões Esta aqui é o inverso Ela vem diretamente os botões Sem a espata E a cateleia, ela é uma orquídea que deve ser cultivada Em lugares de climas mais elevados De clima quente Aqui onde eu moro, no ano passado foi registrado 51 graus Para vocês terem a noção da alta temperatura Porém, as minhas cateleias Elas continuam muito bem mesmo com a elevação da alta temperatura Porque elas recebem a ventilação, a umidade e a iluminação adequada Por isso elas não sentiram tanta E um detalhe importante Que esta cateleia Ela floresceu sem adubação Apenas com os itens necessários que ela precisa Como eu já disse, a iluminação, a rega e a ventilação O orquídea precisa ter ventilação A catleia Precisa de luminosidade, bastante luminosidade Para ela florescer Sem incidência do sol direto Porque o sol direto causa queimaduras Nas folhas das orquídeas E eu costumo regar as minhas orquídeas Sempre no período da tarde No fim da tarde Lá por volta das 5 horas Porque aí dá tempo delas secarem Para não dormir com as raízes molhadas, encharcadas Até porque o substrato é bem drenado Como eu cultivo a grande maioria na pedra brita Ele quando rega, seca rapidamente E dependendo do dia, a temperatura que faz durante o dia Eu rego de manhã e à tarde Mas o normal das minhas regas é sempre no fim do dia E a catleia é uma planta epífitas Ou seja, vive no tronco das árvores Então ela pode ser cultivada em uma variedade de substratos Em cachepôs, vaso de plástico No tronco, vaso de barro Desde que o substrato seja bem drenado Porque ela não gosta de ficar com a raiz encharcada Então ela é uma planta de fase de cultivo Que emitem flores lindas, maravilhosas E perfumadas como essa aqui Então vamos cultivar aquilo que nos faz bem Eu espero que vocês gostem Que curtam, compartilhem o vídeo Você que é novo por aqui Já se inscreva no canal Deixe aquele like E ative o sininho para receber notificações Sempre que forem postados vídeos novos Deus abençoe a todos Um forte abraço E até um próximo vídeo